O tema que nós vamos abordar no final é um tema mais difícil. Nós vamos falar um pouquinho sobre sofrimento, já que estamos falando de caminhar lado a lado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre sofrimento e sobre como nós nos devemos portar diante do sofrimento. Como é que nós temos contentamento cristão diante da dor. Esse não é um assunto fácil. Ninguém gosta de falar sobre sofrimento. Mas esse é um assunto absolutamente necessário a todas nós. Principalmente enquanto estamos vivendo dias bons. Porque o melhor momento de acumular tesouros de sabedoria é quando a gente está bem. Porque no momento do desespero, no momento da morte, no momento da doença, do abandono, do problema, a gente vai precisar recorrer a esses tesouros que estão guardados. Então essa é a hora da gente aprender sobre morte, sobre dor, sobre perda. Essa é a hora, na hora que está tudo bem. Para que a gente não precise ir para o fundo do poço quando esse momento mal vier, porque a gente já tem uma base. Então aprender o que a Bíblia fala sobre isso. Aprender as coisas que Deus prometeu sobre isso. Quando está tudo bem, é uma bênção muito grande. E eu sei que a gente vem de realidades muito diferentes. Cada uma que tem uma história. A minha história é diferente da história de vocês. Cada uma tem uma história diferente da outra. Ou de sofrimento, ou de vida feliz, ou de problemas familiares, ou de família estável. Algumas foram criadas sem suas mães, que morreram muito cedo. Outras foram criadas com a mãe e sem o pai. Enfim, cada um de nós tem a sua história. E eu, até um certo ponto da minha vida, até meus 30, 35 anos de idade, eu pensava assim, nós estamos num mundo caído. E a minha vida está muito boa. Aí eu ficava assim, vou esperar, porque vem pancada aí. Porque está tudo muito bom. Não é assim. O mundo não é rosa desse jeito. E o menino veio. Veio pancada. Depois eu falei, está bom, senhor. Já entendi. Já entendi. Então, cada uma de nós enfrenta suas lutas, suas dificuldades, temores internos, temores externos, perseguição. Cada uma de nós tem a sua luta. Então, nós precisamos nos preparar para isso. E a melhor maneira de a gente se preparar para isso é ouvindo o que a palavra de Deus fala e nos lembrando de uma coisa principal que a gente tem que se lembrar no sofrimento. A principal coisa que a gente tem que se lembrar no momento do sofrimento é nós estamos num mundo quebrado. A gente não está no paraíso, embora a gente ache que esteja. Porque Deus tem sido bom e tem nos dado muito mais do que aquilo que merecemos. Mas, se você for pensar naquilo que nós merecemos, o que foi dito lá no Éden? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a morte engloba tudo isso. A morte não só física, porque eles não morreriam, passaram a morrer. A morte da separação de Deus, a morte eterna. E a morte de tudo ao redor. Então, tudo que você vê de tragédia no mundo tem a ver com aquele dia. Tem a ver com o pecado original. Todas as desilusões, todas as traições, todas as mentiras, toda a corrupção, toda a maldade, todo o assassinato, todo o estupro, toda a doença, tudo tem a ver com isso. E aí vocês vão se lembrar comigo de Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu Cristo. Então, a gente nunca pode reclamar de nada, porque, por merecimento e por justiça, nós precisaríamos pagar o nosso pecado eternamente, no inferno. Isso é justiça. Misericórdia foi o que Cristo fez conosco. Por isso, a gente precisa sempre ter um coração grato, porque nós temos a maior de todas as dádivas, que é a salvação. E essa é a única coisa que ninguém pode te tirar. Teu marido pode ir embora de casa, você pode ficar na miséria, perder tudo que você tem, você pode ter uma doença terminal, que você vai descobrir amanhã e vai morrer em um mês, você pode perder todos os seus bens, você pode perder todos os seus amigos. As maiores tragédias podem acontecer na tua vida. E acontecem. E, às vezes, a gente, no meio dos crentes, tem uma ideia errada de que, com crente, essas coisas não acontecem. Não é verdade. Acontecem também. E a gente vai entender por quê no decorrer desse estudo. Mas, em todos esses momentos, a gente precisa se lembrar do que nós merecemos. Esse é um ponto de partida para nós nunca reclamarmos de nada. E precisamos nos lembrar também que existem irmãos nossos, que estão passando por situações piores do que nós. E esse é um dos motivos também pelo qual Deus nos permite sofrer. Para que a gente possa amparar aos outros, porque a gente sabe o que é dor. Então, para poder estar com o outro no momento da dor. Então, nós precisamos nos preparar para sofrer e precisamos ter um coração compungido pelos que sofrem. Precisamos olhar para quem sofre e ser sempre aquela palavra de consolo. Ah, Simone, eu não sei falar palavras bonitas. Às vezes não precisa. Às vezes não precisa. Eu me lembro de uma situação muito difícil que eu passei uma época da minha vida com um dos meus filhos entre a vida e a morte. E aquela angústia, aquela angústia. E ele morre ou não morre. Cada dia que eu chegava no hospital, era para ver se os médicos vinham me dizer que ele tinha morrido ou não. E aquela angústia, foram 45 dias desse jeito e um dia meu pastor chegou para nos visitar e ele sentou do meu lado e ele não falou nada, ele só disse assim para mim. Fala, minha amiga. Ele só disse isso. E eu chorei por 30 minutos seguidos, não falei uma palavra, só chorei, 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 chorei. Depois ele orou comigo e foi embora. Só isso. Ele tinha muitas palavras de sabedoria para me dizer. Mas ele achou que aquele não era o momento. Ele só me deixou chorar com ele, orou por mim e foi embora. Então, a ideia de que a gente não tem sempre a palavra certa para dizer não pode assustar a gente de ser amparo para aqueles que estão sofrendo. Às vezes a gente não tem mesmo o que dizer. Quantas vezes? Quantas vezes eu já respondi isso? Eu não sei o que te dizer. Vou orar por você. Às vezes a gente não tem resposta. Então, nos preparar para sofrer e nos preparar para ajudar quem sofre. Para estar ao lado de quem sofre. Enterro, por exemplo, é uma situação muito difícil. O que você fala para uma mãe lutada? Não tem o que fale. Não tem o que fale. E a gente precisa deixar de ser insensível também. Porque, às vezes, você vai para o enterro de alguém e você fala Ah, mas está com Cristo. Eu sei que está com Cristo. Ou falar para uma mãe que perdeu um bebê. Ah, você vai ter um monte mais. Mas eu queria esse. Eu já amava esse. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, por não ter passado por todas as situações, às vezes a gente fica meio insensível. Às vezes a gente compara a minha dor é muito mais forte que a dela. Que besteira. Mas é a dor que ela está conhecendo naquele momento. Então, a gente precisa ser muito sensível a isso. Pedir que Deus nos dê essa sensibilidade. Uma vez, uma amiga minha disse uma coisa que eu nunca esqueci. Eu fico sempre no pé de todo mundo lá da minha família. Sempre que morre alguém. A gente vai para o cemitério. Aí um diz Odeio o cemitério. Outro diz Eu estou trabalhando. Eu falo A gente precisa ir. Essa amiga disse para mim Simone Eu não me lembro Dos meus aniversários passados. Quem estava, quem não estava, O que me deu de presente. Mas eu não esqueço de um rosto Que estava no enterro do meu pai. Isso eu não esqueço. Está guardado aqui. É importante. A presença. Só a presença. O abraço. O olhar de compaixão. De empatia. De saber que você está ali Para o que precisar. Isso é importante. Então, entendendo isso Como é que a gente pode viver Nesse mundo caído Sendo pecadores E ainda tendo que enfrentar Todas essas dores Com contentamento Com gratidão ao Senhor. É isso que a gente vai tentar Entender agora. E aí a gente pode começar A se preparar para o grande Para as provações grandes Que Deus pode mandar Ou não Para a nossa vida Nos perguntando Como é que a gente Temos vivido Diante de demandas menores Porque as demandas menores As provações menores Vão ser um espelho De como nós vamos reagir Diante de Deus Nas provações E nas demandas maiores Então, como é que nós Temos nos portado Como é que a gente Temos enfrentado Os nossos medos As nossas dúvidas Como é que nós Nos portamos Quando os nossos planos Desmoronam Planos bobos Se você não é capaz De suportar O desmoronamento De um sonho bobo Como umas férias Por exemplo Como é que a gente Vai ser capaz De suportar O desmoronamento Da nossa família Ou a morte Dos nossos pais Ou sei lá Então, das coisas pequenas A gente vai tirando Tesouros Para as grandes Nas coisas pequenas A gente precisa A aprender A reagir Estando satisfeitas Em Cristo Ele é a nossa satisfação E a gente tem que aprender isso Nas pequenas coisas Porque se a gente Não tiver satisfação Em Cristo Nos pequenos problemas A gente nunca Vai ter satisfação Em Cristo Nas grandes tragédias Nunca Tem um autor Que diz assim O contentamento Manterá sob controle O espírito E não permitirá Que nossas emoções E paixões Nos dominem É a arte do contentamento É desenvolver Esse contentamento Na nossa vida Que vai fazer Com que As emoções Não sejam Preponderantes E que nos dominem E nos façam ter reações Que nós não devemos ter Agora o contentamento Ele é algo A ser aprendido Ele não brota naturalmente A gente não nasce com ele A gente precisa Aprender Abre lá comigo Filipenses Paulo disse isso Paulo disse que ele Aprendeu O contentamento Filipenses 4 Hoje vocês vão abrir Bastante a Bíblia aí Filipenses Capítulo 4 A partir do verso 11 Ele está falando Anteriormente Vamos ler do 10 A gratidão que ele tinha Para com os filipenses Ele diz assim Alegrei-me sobre a maneira No senhor Porque agora Mais uma vez Renovaste o seu favor A meu favor O vosso cuidado O qual também Já tinha exante Mas faltava oportunidade Porque os filipenses Foram lá e supriram As necessidades dele Digo isso Não por causa Da pobreza Porque aprendi A viver contente Em toda E qualquer Situação Então Paulo Está dizendo Que foi uma coisa Que ele precisou Aprender Que ele precisou Exercitar E aí ele continua dizendo Tanto sei estar humilhado Como ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura Como de fome Assim de abundância Como de escassez Tudo posso Naquele Que me fortalece Pense num versículo Esse 13 Mais mal interpretado Tudo posso Quero trocar de carro Esse ano Tudo posso Naquele que me fortalece Eles esquecem Quem interpreta Dessa maneira Esquece Que ele está falando Que ele sabe Permanecer Forte no Senhor E pode enfrentar Essa situação Nos dois casos Que ele está falando aí Sendo honrado Ou sendo humilhado Então significa Que ele já passou Pelas duas situações De fome E de escassez De abundância De escassez De fartura Ou de fome Ou seja No momento da escassez Ele não vai murmurar E no momento da abundância Ele não vai se jactanciar Achando que aquilo ali É graças a ele mesmo Mas ele vai estar contente Em Cristo E aí É isso que nós precisamos Aprender E aí eu queria Mostrar para vocês Primeiro O que não é Esse contentamento cristão O contentamento cristão Não é Estar feliz Por ter tudo Que se deseja Você tem tudo Conseguiu casar bem Tem filhos ótimos Tem uma casa maravilhosa A sua vida Na igreja Está uma bênção E você fala Ah, eu sei estar contente Claro Assim é mole Então não é isso Não é nessa situação Que você mostra O contentamento cristão Não é você estar Sorrindo o tempo todo E a gente vai falar Um pouquinho sobre isso Que você está Jó O contentamento Não é aceitar Passivamente A vontade de Deus Porque não há nada A ser feito Isso é determinismo Cristão Né? É Deus que manda mesmo Então está tudo bem Né? Você Parece que é uma pedra Né? Ah, sua mãe morreu Amém Glória a Deus Ah, seu carro foi roubado Puxa Que será que Deus Vai me ensinar desta vez Que legal Meu carro foi roubado Não é isso Isso é gente louca Isso é loucura Né? Porque a gente é feito De carne e osso Alma Sentimento Medo Né? Esses somos nós E o que que é mesmo O contentamento cristão? O contentamento cristão É estar feliz em Deus Porque ele nos deu Tudo O que precisamos E aí a gente está falando Da salvação A gente está falando Do próprio Cristo Ele mesmo se deu Então se a gente tem isso Então nós estamos felizes Neles Então mesmo quando nós Não possuímos bens Nesse mundo Né? Mesmo quando a gente Não possui Grandes alegrias Grandes felicidades Nesse mundo Nós temos bênção Sem fim Porque nós estamos Sendo chamadas Filhas de Deus Né? William Perkins Diz assim O verdadeiro contentamento É a estima Daquela situação Específica Em que Deus nos colocou Como o melhor De todos os estados Possíveis Para nós O verdadeiro contentamento É você entender Que a situação Que você está passando hoje É onde Deus Te colocou E ele tem motivos Para isso A gente pode não conhecer Às vezes a gente Nunca vai saber Mas ele tem motivos Para isso Sabe quando você tira O sorvete Da mão do teu filho De dois anos Antes do almoço Ele jamais vai pensar Ai mamãe é tão sábia né? Ela quer que eu me alimente Nutricionalmente bem primeiro Como os vegetais Que se fazem tão bem Ao meu organismo Como mamãe é sábia Ainda bem que eu tenho Uma mãe para tirar O meu sorvete de mim Ele não vai fazer isso Ele vai espernear Né? Ele não vai entender Mas nós Como crentes Precisamos entender Que mesmo quando a gente Não vislumbra O que Deus está querendo Fazer na nossa vida Ele é Deus Agostinho tem uma frase Maravilhosa né? Eu não sei por quais Caminhos Deus me conduz Mas eu conheço bem O meu guia É isso Eu conheço o meu guia A minha confiança Está nele A minha confiança Não está nas circunstâncias Que se apresentam Porque elas são Voláteis E a tua reação Aos acontecimentos Também é volátil Às vezes você reage bem Às vezes você reage mal Às vezes você reage bem Às vezes você reage mal Então o nosso contentamento Está nele Porque nós confiamos Em Deus Nós entendemos Quem Deus é E aí esse contentamento Ele vem até nós Quando nós aprendemos isso Esse contentamento Vem até nós Inclusive Em meio Às tragédias Abre comigo aí O livro de Jó Esses primeiros capítulos São dignos De ser lidos Sempre que a gente Está passando Por alguma coisa Né? E Se vocês se lembram bem Jó Foi um homem Que existiu Viu gente? Tem gente que diz Que Jó É uma parábola É uma história Para ensinar Não, não é E como é que você Sabe que não é? Jó Capítulo 1 Como é que você sabe Que isso aqui Não é uma historinha Querendo nos ensinar Alguma coisa Porque toda vez Na Bíblia Que eles dão O lugar Que a pessoa mora Onde ela nasceu E filho de quem ela é Está se testificando De que aquela pessoa Existiu No tempo e no espaço Ela realmente existiu E começa assim Havia um homem Na terra de Uz Cujo nome era Jó Agora Olha como é que esse homem É descrito Homem íntegro E reto Temente a Deus E que se desviava Do mal Então cai por terra Aquela ideia De que eu sou Tão crente Que eu não posso Passar por certas coisas Porque eu sou muito Temente a Deus E que Deus vai me guardar Eu acho que isso vai muito Da interpretação errada Da oração dominical Quando Jesus pede Livra-nos do mal Esse pedido Não pedido Para Deus livrar-nos Só dos maus Dos males Deste mundo Mas é principalmente Para que ele nos livre Da tentação Para que ele nos livre De pecar contra ele E embora o Senhor Realmente nos livre De muitos males Que aconteçam Ele realmente nos livra Ele não nos livra De outros E não nos cabe Saber por quê Às vezes a gente entende Às vezes a gente Nunca vai entender Mas uma coisa A gente tem que saber Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus E esse bem Não se restringe A esse mundo Porque às vezes Você não vai ver bem nenhum Numa tragédia Que acontece na tua vida Mas esse bem Com certeza É o bem Da tua alma Lembra que a gente Está aqui por isso Lembra que a gente Está nesse deserto Caminhando para a Canaã Celestial A gente precisa Se lembrar disso O tempo todo Aqui não é o nosso lugar Aqui não é a nossa pátria A nossa pátria É a pátria Celestial E tudo que Deus faz Com a gente Aqui É nos preparando Para o seu reino Eterno Por isso que a gente Tem que tirar os olhos Das situações E colocar os olhos Em Cristo Esse é um motivo Jeremiah Burrs Ele tem uma frase Muito interessante Ele diz assim Os cristãos Preferem os planos de Deus Aos seus próprios Em qualquer situação Então o cristão É aquele que é capaz De dizer Senhor Eu não tomaria Esse rumo Na minha vida Mas eu entendo Que o Senhor Sabe o que está fazendo E eu vou aceitar Em humildade O plano que o Senhor Tem para mim Abre lá comigo Em Provérbios 3 Versos 5 E 6 Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Reconhece-o Em todos Os seus caminhos E ele Endireitará As tuas veredas Essa é a confiança Naquela frase de Agostinho Eu não sei Por que caminhos Deus está me conduzindo Mas eu conheço bem O meu guia Então será que Essa é uma verdade Para nós Reconhecer ao Senhor Em todos os nossos caminhos Será que nós somos Aquele tipo de crente Que até está disposto A aceitar Alguns tipos De sofrimento E outros não Então eu conheço Pessoas que falam assim Ai eu morro de medo De perder o meu marido Eu posso perder tudo Mas o meu marido não Geralmente quando a gente Faz isso É bom a gente Analisar o nosso coração Porque pode haver Alguma idolatria aí Sabe? Quando você admite Outros sofrimentos Mas esse não Aquele é que você Tem mais medo Aquele é que você Está se segurando nele Porque sem isso Eu não posso viver Sem isso Eu não posso viver Então a gente tem que Abrir o olho Quando a gente Pensa nisso Porque o Senhor É especialista Em destruir os nossos ídolos Por amor a nós Por amor a nós Então a gente precisa Aprender a reconhecer isso Jeremiah Burrs Ele fala assim Pode dar-se o caso Dos problemas do cristão Parecerem não ter mais fim Mas mesmo assim Lá no íntimo Eles são felizes Agora Deus Ele é tão maravilhoso Ele é tão bondoso Que dificilmente Você conhece um crente Dificilmente Eu conheço pouquíssimos Crentes nessa situação Que passaram Dor e sofrimento E perda Desde o começo da vida Durante toda a sua juventude Toda a sua vida adulta E morreram com essas dores E com esses sofrimentos Dificilmente você vê um crente assim O que a gente mais vê É o contrário É Deus dar a vida boa Durante muito tempo E provações em alguns momentos Depois ele restaura a nossa alegria Depois ele manda outra provação Depois ele nos dá anos de paz Não é assim? Por que ele faz isso? Porque ele é bondoso Porque ele é bondoso Porque não é isso que a gente merece Por isso é que a gente tem que ter olhos Para olhar a nossa vida como um todo E não num ponto só Específico Essa é a característica típica do murmurador Foi o que Adão e Eva fizeram Olha, vocês têm todo o jardim Só dessa que não Pois é, essa que eu quero Deus te deu muito Mas você não tem A, B ou C Que você queria tanto Então nada mais presta E aí a gente vai viver murmurando Daquilo que a gente não tem Em vez de se alegrar com aquilo Que a gente tem Então, conhecer a Deus Fazer como o Agostinho disse Eu sei quem é meu guia Conhecer a Deus é um ponto básico Principal, ponto de partida Para a gente entender as coisas Que nos acontecem A gente precisa conhecer a Deus Na palavra E aí nós vamos entender Que Deus, ele está no controle de Tudo Parece que esse ensino Não entra na nossa mente Quando a gente está vivendo Momentos difíceis É quase como se a gente quisesse Esquivar Deus Desculpar Deus Por essa situação Deus está no controle de tudo Ele é soberano sobre tudo, gente A palavra de Deus fala Que não caiu uma folha Um fio de cabelo Da tua cabeça está contada Está contado Ele chama as estrelas do céu Pelo nome Ele sabe quantos grãos de areia Tem nos oceanos Você já pegou um grão de areia Para você ver o tamanho dele? Esse é o Deus que a gente serve A gente esquece disso Então nós precisamos saber Que Deus, ele tem o controle de tudo E quando a gente entende Que ele tem o controle de tudo A gente vai poder estar Seguro Nas mãos dele E aí Eu quero mostrar alguns textos Para você Que mostra isso Davi, por exemplo Estava triste E era perseguido Davi passou muitos anos Fugindo de Saul E mesmo depois que ele assumiu o trono Passou por muitas situações Muito difíceis Foi expulso do reino Pelo seu próprio filho Então Davi viveu anos muito difíceis Mas ele lembra Que Deus estava no comando Abre aí comigo Salmo 42 Verso 5 Ele não vai perguntar para Deus O que está acontecendo Ele vai perguntar para ele mesmo Oh Davi Estou sem porquê Ele fala Por que estás abatido A minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espera em Deus Pois ainda o louvarei A ele Meu auxílio E Deus meu Você vê que ele está No meio da perseguição No meio do fogo E ele ainda Mantém a esperança Porque ele sabe Quem Deus é Por isso que a gente Precisa conhecer a Deus Ele sabe o que esperar De Deus Ele controla também As situações Mais ínfimas Porque a gente Também é levado a pensar Que Deus está dominando O universo Só As coisas pequenas Não As coisas pequenas Estão por nossa conta Abre lá em Lucas Capítulo 12 Versos 6 e 7 Não se vendem Cinco pardais Por dois asses Entretanto Nenhum deles Está em esquecimento Diante de Deus Cinco Cinco pardais Por dois asses É um negócio Que não vale nada É barato Porque é pardal Pardal tem um monte Então ele está dizendo Entretanto Nenhum deles Está em esquecimento Diante de Deus Até os cabelos Da vossa cabeça Estão todos contados Não tem mais Bem mais valeis Do que muitos pardais Então até os pardais Que não valem nada São contados O que dirá O homem Que é a coroa da criação O que dirá Os filhos Porque nós somos filhos Nós não somos apenas Criaturas Ele controla Aqueles acontecimentos Que nós não entendemos Também Primeira Pedro 4 Primeira Pedro Capítulo 4 Versos 12 e 13 E aqui Pedro está falando De perseguição A igreja Gente sendo expulsa Das suas casas Gente sendo morta Porque estava Praticando A justiça Amados Não estranheis O fogo ardente Que surge No meio de vós Destinado a Provar-vos Como se alguma coisa Extraordinária Vos estivesse acontecendo Pelo contrário Alegrai-vos Na medida Em que sois Coparticipantes Dos sofrimentos De Cristo Para que também Na revelação De sua glória Vos alegreis Exultando Então o que ele está Dizendo é Por que vocês estão Estranhando? Por que vocês estão Assustados? É assim No mundo Tereis Aflições Essa é uma promessa Bíblica E Deus sempre Cumpre as suas promessas No mundo Vocês vão ter Aflições Mas essa promessa Continua Tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então esse é um Grande consolo Para nós Olha o que João Calvino Fala sobre isso Olha que Interessante Quem não gostaria De ser protegido Pela mão de Deus Que tem todos Os recursos Do mundo Ao seu comando Quem não gostaria? Ele tem todos Os recursos Certo? Ele é capaz De parar Uma perseguição À igreja Ele é capaz De retirar Um rei mal Que está Mandando Tocar fogo Nos crentes Ele é capaz De curar um câncer Com a sua palavra Terminal Ele é capaz De ressuscitar mortos Ele é capaz De tudo isso Ele é dono De todos os recursos Quando ele não Executa esses recursos É porque ele Não Quer Porque ele tem Objetivos Maiores Que talvez A gente nunca Entenda Aqui temos Um sentimento Muito bonito Do qual Aprendemos Primeiro Que a ignorância Da providência De Deus É a causa De toda Impaciência E que essa É a razão Pela qual Tão rápido E facilmente Nós somos Lançados Em confusão E frequentemente Também ficamos Abatidos Porque não Reconhecemos O fato De que o Senhor Cuida de nós Então a ignorância Quanto a providência Gente a doutrina Da providência De Deus É a coisa mais linda A gente precisa estudar Essa doutrina Ela é muito linda E ela vai nos dar Confiança E vai afastar De nós A murmuração E o descontentamento Com as coisas Que Deus faz Por outro lado Aprendemos Que este É o único Remédio Que traz Paz A nossa mente Quando descansamos Totalmente No cuidado Providencial Sabendo Que não Estamos Expostos As precipitações Do destino Nem Ao capricho Dos ímpios Não estamos Expostos A isso Não tem Destino Não tem Sorte Ao azar Não tem Homem mal Que se levante Contra nós Não tem A menos Que o senhor Diga Vai Como foi No caso De Jó Vocês lembram Da história De Jó Mas Mas Quer dizer Não estamos Expostos A precipitação Do destino Nem ao capricho Dos ímpios Mas a orientação Do cuidado Paternal De Deus Em resumo Quem está Em posse Dessa verdade Que Deus está Presente com ele Pode descansar Em segurança Em qualquer situação Veja o que aconteceu Com Jó Homem reto Temente a Deus Que se desviava do mal Não é como Alguns Alguns teólogos Hoje dizem Aconteceu isso com você Você estava em pecado A gente nasceu Em pecado O pecado original É a causa de todo mal Então ponto Ele era um homem reto Ele era um homem íntegro Ele perdeu em um só dia Toda a sua família Dez filhos Sete filhos E três filhas E o texto não conta Mas todos eles Eram casados Tinham filhos Então teve genro Teve nora Teve netos Você é capaz De imaginar uma tragédia Dessa? Dificilmente a gente Conhece uma pessoa Que tenha perdido Tantas pessoas No mesmo dia Enquanto um empregado Vinha trazer essa notícia Antes dele ir embora Já chegava outro Trazendo mais notícias Todo seu rebanho Foi arrebatado Ele de um homem Poderoso Rico Feliz Com uma vida familiar Boa Estável Passou a ser um homem miserável E que lição Tremenda Aquela atitude de Jó tem Abre aí comigo E você lembra Como é que foi isso aqui Só para a gente ter uma ideia Essa narrativa aqui É extremamente importante Para nós entendermos O sofrimento Porque Satanás Vem à presença de Deus E Deus fala para ele Vê o meu servo Jó Homem reto Íntegro Temente Que se desvia do mal E aí O que Satanás Responde para ele? Satanás é sujo Satanás diz a ele assim Ele te teme Porque o cercaste Concebe Sebe é cerca Então Satanás diz para Deus Ele te cerca Porque o Senhor cuida dele Porque o Senhor dá tudo para ele Tira dele Para você ver Se ele não vai blasfemar Contra ti na tua face E aí Deus fala para ele Pode mexer Pode mexer Pode fazer João Calvino diz que O diabo é o cão de Deus Aqui ó Na coleira Ele não faz o que ele quer Ele não vai onde ele quer Só onde Deus permite E Deus diz para Jó Para o diabo Pode tirar tudo que ele tem Só não toca nele E aí O cão Vai lá E faz só aquilo Que Deus mandou E É aquela tragédia toda Aí depois ele volta A presença de Deus E diz o que? Ó Tá fiel Né? Aí o que ele diz? Pele por pele Tudo que um homem tem Dará pela sua vida Toca na saúde dele E aí Deus fala Vai lá Só não mata Olha que coisa Gente A gente precisa conhecer O nosso Deus Esse é o nosso Deus Pode ir Só não mata E o diabo vai lá Toca na saúde dele A ponto dele Ficar irreconhecível A ponto dele se coçar Com cacos de telha Nas suas filhas Ele era só chagas E o que a mulher dele Diz para ele? Amaldiçoa teu Deus E morre E aí ele responde Fala-se como qualquer louca Temos recebido O bem do Senhor Não receberíamos também O mal? Esse É um homem Que conhece O Deus A quem Ele serve E o que que ele faz? Ele rasga As suas vestes Esse lá no primeiro momento Né? Ele joga Cinzas sobre a cabeça Que é uma demonstração No oriente De desespero De tristeza E ele Adora Então ele não é Nem aquele louco Que dá glória a Deus Porque os filhos morreram E ele também Não é aquele Que se desespera E que quer a morte E que quer se Acabar com a própria vida Ele sente a dor Ele chora aquela dor Ele lamenta Profundamente aquela dor Mas ele adora A Deus Isso É conhecer a Deus Isso é conhecer A Deus A quem Ele serve Então Nós aprendemos Com Com Jó Que nós Temos que aprender A nos submeter A providência De Deus A não nos rebelar Contra a providência De Deus Por mais que ela doa Mas a nos submeter Dócilmente John Owen Príncipe dos pregadores Né? Assim chamado Ele diz assim Em tudo o que Deus faz Em tudo o que Deus traz A nosso caminho Devemos reconhecer Que a bondade A benignidade O amor E a doçura De Deus Estão presentes Devemos Submeter Nossa alma A lei Da providência De Deus Em tudo o que Ele faz Devemos nos prostrar Diante da sua soberania De sua sabedoria De sua bondade De seu amor E de sua misericórdia E sem essa disposição No coração Não há como Seguir a Deus A menos que queiramos Ir a sua presença Para brigar com Ele E isso não será Aproveitoso Para nós Que todos se alegrem Nas dispensações De Deus Curvando prontamente O seu coração A elas Quem aqui Pode dizer Que está pronto Para isso? Nenhuma de nós É por isso Que a gente precisa Pedir misericórdia Ao Senhor É por isso Que a gente precisa Crescer no conhecimento E no entendimento De quem é O nosso Deus E pedir misericórdia E pedir graça Antes De abrir a nossa boca Para reclamar De qualquer Situação A gente precisa Aprender a pedir Ao Senhor Que disponha O nosso coração A nos curvar Diante das dispensações De Deus Para a nossa vida Então nós Devemos estar Contentes Sob a disciplina E os cuidados Paternais de Deus Quando as circunstâncias São Adversas Jeremiah Burrs Ele diz assim Deus coloca os seus Sob a cruz E embora muitas vezes Demore em livrá-los No fim Ele gloriosamente Os resgata De seus perigos E os torna Vitoriosos Mas somente Depois de serem Grandemente Fustigados Por diversos conflitos Conhecer O procedimento De Deus Pelo qual Ele nos governa É proveitoso E necessário Assim aprendemos A mostrar paciência Na adversidade A confiar Na bondade de Deus E a esperar Pela salvação Mas em prosperidade A nos humilharmos E a dar glória a Deus Porque a gente Precisa saber Estar contente Tanto quando Somos humilhados Quanto quando Somos exaltados Porque as vezes A gente sabe Ser humilhado E se segurar em Deus Mas quando a gente É exaltado E quando a gente Está em prosperidade E está tudo bem A gente se exalta Então em ambas As circunstâncias Nós vamos precisar Estar satisfeitos Em Deus E é por isso Que Deus faz Essas duas coisas Nos leva para baixo E nos traz de volta Nos aflige Nos consola Nos mata E nos faz viver E essas mudanças Contínuas Ele costuma fazer Com os seus santos Pois não há A alegria perfeita Nessa vida Como haverá Na vida futura As vezes como um pai bravo Ele nos pune As vezes como um pai carinhoso Ele nos alimenta E nos consola Devemos aprender isso Cuidadosamente Para estar prontos Para qualquer eventualidade Como Paulo diz Sobre si mesmo Aprendi A viver contente Em toda E qualquer Situação Tem um devocionário Do Spurgeon Que tem Que tem A devocional De um dos dias São 365 meditações E que Spurgeon fala Houve manhã e noite No primeiro dia E ele diz Nós como filhos de Deus Precisamos aprender A viver Na luz e nas trevas De manhã e de noite No dia Da noite escura da alma Tanto quanto Nos dias de prosperidade E alegria da alma Nós devemos aprender A cantar canções De louvor ao Senhor Em ambas as circunstâncias Porque até Que Cristo volte Ou até que a gente morra E vai se encontrar Com o Senhor Aguardando o final De todas as coisas Sempre haverá Dias bons E dias ruins Sempre haverá Situações de alegria E de profunda tristeza Porque a vida É assim Então Nós vamos Conhecer a Deus E estaremos felizes Nele Por quê? Porque Ele É a fonte De toda Alegria Ele é a única Fonte confiável De contentamento Gente Ele é a única Coisa que nunca Vai ser tirada De nós Porque a nossa salvação Está guardada Em Cristo Jesus Então isso nunca Vai ser tirado De nós Todo o resto Pode ser tirado De nós A qualquer momento Basta uma ligação Gente Para mudar Nossa vida Para sempre Basta uma ligação É de um minuto Para o outro Que estava tudo bem E as desgraças Acontecem É de um minuto Para o outro Mas quando Ele É a nossa fonte De alegria A verdadeira fonte De alegria Então Quando todas As outras fontes São tiradas Nós permanecemos Contentes nele Jeremiah Burst Diz assim As coisas Que Deus nos dá Trazem felicidade Assim como canos Conduzem água Mas às vezes O suprimento É cortado E a água Tem que ser Diretamente Retirada Do poço Semelhantemente Quando as coisas Que Deus Nos dá São suprimidas Temos que ir Diretamente A fonte Da felicidade Que é o próprio Deus Então muitas vezes O que Ele quer É que a gente aprenda A ir a Ele Porque muitas vezes As bênçãos Que Ele nos dá Nos distraem tanto Que passam a ser Lembra que eu falei Sobre idolatria Passam a ser O maior motivo Da nossa alegria E satisfação É como se eu dissesse Sem essas coisas Eu não sou capaz De adorar a Deus Porque a minha adoração Está atrelada Àquilo que Ele me dá E aí Ele corta os canos Para que a gente vá Diretamente Ao poço Então a gente precisa Colocar as coisas Na perspectiva Correta A gente precisa Aprender a olhar As nossas tribulações De maneira diferente A lembrar Que ter sido feito Filho de Deus É a coisa mais importante Da nossa vida E é isso Que vai nos dar Forças Para atravessar As tribulações E só aí então Nós vamos poder Experimentar Paz Abre comigo Filipenses Filipenses 4 4 Alegrai-vos Sempre no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos Seja a vossa moderação Conhecida de todos os homens Perto está o Senhor Não andeis ansiosos De coisa alguma Então Ele contrapõe aí Não andar ansiosos A estarmos alegres No Senhor Então em vez de estarmos Ansiosos Com as provações Com as tribulações Que estão acontecendo Ao nosso redor Nós devemos estar alegres Não andeis ansiosos De coisa alguma Em tudo porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas petições Pela oração Pela súplica Com Ações de graças E é só então A paz Que excede A todo entendimento A paz de Deus Que excede A todo entendimento Guardará O vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Por que Que nós precisamos Que o nosso coração E a nossa mente Sejam guardados Em Cristo Jesus Para que a gente Reaja De modo cristão No meio da tribulação Para que a nossa mente Não fique vagueando Tentando buscar explicações Se revoltando Contra o Senhor Se sentindo amargurada Quanto a providência De Deus Mas para que a gente Esteja Em paz Essa é a paz Que excede A todo entendimento Isso quer dizer Que você é capaz De olhar para uma pessoa Na pior das circunstâncias E falar Como você está de pé E ela vai dizer Não entendo Essa paz Excede a qualquer explicação Não tem como Você estar em paz Numa situação dessa Não dá para entender Essa É a paz De Deus E aí Citando isso Calvino diz assim Falando sobre essa paz Que excede a todo entendimento Calvino diz assim E então ele Corretamente chama isso De paz de Deus Visto que não depende Do atual aspecto Das coisas E não se submete Às várias inclinações Do mundo Mas é encontrada Na firme E imutável Palavra de Deus Ele também Corretamente diz Que essa paz Ultrapassa Todo entendimento E percepção Pois nada é mais estranho A mente humana Do que No mais profundo desespero Ainda ter esperança Na mais profunda pobreza Ver prosperidade E na mais profunda fraqueza Não se entregar Em resumo Asegurar a nós mesmos Que não temos falta de nada Mesmo que tenhamos sido deixados Sem um só objeto Que Deus nos prepare Para isso Para poder declarar Que nós não Precisamos De mais nada Que ele nos basta Esse é o verdadeiro evangelho Esse é o verdadeiro evangelho Ele Nos basta Então o que realmente Nos deveria deixar Infelizes E desesperados É o nosso futuro eterno Porque o que quer Que tenha acontecido De ruim Na minha vida Vai durar poucos anos Vai durar poucos anos Eu Meu pai brinca comigo Meu pai tem 84 anos Ele mora Porta a porta comigo Aí todo dia de manhã Eu passo lá E aí vovô Tudo bem? Como é que o senhor está? Aí ele fala Estou melhor do que mereço Minha filha Aí ele vai ao médico Quando volta Eu e aí Como é que foi Como é que foi No médico? E ele diz Não vivo nem mais 30 anos Filha Essa é a notícia triste Que eu tenho para te dar E a gente dá risada Por quê? Ele teve uma vida longeva 84 anos Mas não tem nem mais 10 Não tem Eu não tenho mais 40 anos de vida Não tenho Já passei da metade Então Tudo aquilo de grandes alegrias Ou de grandes tragédias Que nós vivemos nesse mundo É desse tamanho Perante a eternidade É por isso Que a gente tem que aprender A viver bem Em toda e qualquer situação É por isso Que a gente precisa aprender A estar contente em Cristo Porque a nossa vida Não se resume A esse mundo Essa vida A nossa vida não está aqui Então A felicidade Do cristão Deve ser o fato De Deus ter lhe tornado Santo Deus nos tornou santos Deus nos tirou do inferno Isso é a nossa alegria E não só isso Ele nos tirou do inferno Ele nos tornou santos E Ele quer nos tornar Ainda mais santos Através Das provações E das dificuldades Foi isso que Jó disse No final De toda a sua jornada Antes Eu te conhecia Só de ouvir Mas hoje Os meus olhos Te veem Olha que declaração Que esse homem fez E olha que Ele era um homem Reto e íntegro Temente a Deus E que se desviava do mal Quantas de nós Podemos nos declarar assim? Quantas de nós Espera ouvir isso de Deus? Eu não queria nem perguntar De jeito nenhum Se Ele pensa isso de mim Não teria essa coragem Mesmo Mas Deus diz que Ele é assim Mesmo assim No final Ele disse Como a palavra de Deus fala Lá no Salmo Foi-me bom Ter passado Pela aflição Para que aprendesse Os teus decretos Então Aproveito nisso Quando nós Conhecemos mais a Deus Quando nós Nos achegamos Mais a Deus Por meio Do nosso Sofrimento Então Esse entendimento Vai nos capacitar A viver E a morrer Por Cristo Porque a gente quer muito Aprender a viver por Ele Mas a gente não quer Morrer por Ele E eu vou dizer para você Vai ler a história da Bíblia Você já conhece a história Da morte dos doze discípulos De Cristo? Como que cada um deles morreu? Ninguém teve morte bonita não Nenhum deles Como que Estevão morreu? Então A Bíblia é cheia De histórias De homens Tementes a Deus E que Se pareceram ainda mais Com eles Na morte Então A gente precisa Não somente Aprender a viver por Ele Mas aprender a morrer por Ele Agora O mais interessante disso É que a gente Só vai saber morrer por Ele Quando a gente Sabe viver por Ele A gente jamais Vai morrer Nele Se a gente Não viveu nele Então Por isso que eu comecei falando Que o dia é hoje O dia de começar Moldando a minha vida A palavra de Deus É hoje O dia de abandonar Pecado De abandonar Vício O dia de abandonar Ira Gritaria Blasfêmia Prostituição Inveja Facção Fofoca Mentira Maledicência O dia é hoje De se despir do velho homem De se vestir de Cristo Hoje é o dia Porque se a gente não vive assim Não é assim que a gente vai morrer Também Então eu queria partir para o final Dando alguns conselhos bem práticos Para você que está sofrendo Ou para você que Em breve poderá entrar num período de prova Em primeiro lugar Saiba Que o seu sofrimento Encoraja Os outros E te prepara Para consolar Outros Você se torna muito mais Compassiva Com o sofrimento alheio Quando você passa pelo sofrimento E esse é um dos motivos Pelos quais Deus Deixa o seu povo Passar por provações Esse é um dos motivos Para conhecê-lo melhor Para conhecermos o nosso próprio coração E abandonarmos pecados Mas é também para sermos auxílio Para outros irmãos E para sermos exemplo De piedade Em meio a dor Em meio às tragédias Número dois Aprenda A negar-se A si mesmo Lembre-se que você Não é O motivo de todas as coisas O motivo de todas as coisas É Cristo Lembre-se que nós somos Forasteiros aqui Então durante a aprovação A gente precisa se lembrar disso Tem um livro Que a gente está estudando agora Com as mulheres lá da igreja Que se chama Antes de partir Da editora Fiel Se você não leu esse livro Você precisa ler esse livro Ele fala sobre doença e morte São vários autores Cada um escreve um capítulo Uma coletânea de artigos Na verdade E uma das coisas Mais interessantes Que eu aprendi com esse livro É quando ele diz Que o nosso sofrimento Porque tem um capítulo Que ele fala especificamente Sobre doenças Aquelas pessoas que estão lidando Com doenças dolorosas Até o fim da vida E ele fala assim Como Deus Usa A doença Para nos fazer Aos poucos Nos desapegar Desta vida E ansiar Estar com ele Olha que interessante A gente nunca pensa assim Eu pelo menos Nunca tinha pensado assim Como que um leito De dor Para um crente Claro Para quem não é Para quem não é um crente É o leito de desespero Mas como que o leito de dor Para um crente Pode ser aquele momento Em que ele diga Senhor Me leva para estar com o Senhor Ele aprende a se desamarrar A se desligar Das cordas de amor Que o prendem a esse mundo E ele aprende a desejar mais Estar com o Senhor Tem um autor Que ele diz assim Sobre ser forasteiro Estamos de passagem Pelo mundo Como que acampados Em nossos corpos Então a gente está Passando só por aqui Aqui não é O nosso destino Final E outro autor Diz assim Viajantes Que se encontram Longe de casa Sofrem algumas inconveniências Tais como Comida ruim Condições difíceis Da viagem Os cristãos Têm um lar eterno E o desconforto Da sua estrada Na terra Não deveria ser motivo De preocupação A ideia é que A gente está Numa viagem A gente está passando Por aqui Aqui não é A nossa terra Quarto lugar Desfrute Das boas Ocasiões Da vida Com gratidão A Deus No seu coração E sem Idolatria Por elas Aproveite As boas situações Da vida Abre lá comigo Eclesiastes Esse é um dos meus textos Favoritos Eclesiastes Capítulo 3 Capítulo 7 Eclesiastes Capítulo 7 Verso 14 Olha que lindo No dia Da prosperidade Goza Do bem O que ele está dizendo aqui? Aproveite E o sábio fala em outros textos Come a tua comida Bebe alegremente O teu vinho Alegra-te com a mulher Da tua mocidade Ele está falando Olha Seja feliz Como ele fala para os jovens No final Alegra-te jovem Na tua mocidade Recreia-se o coração Nas coisas que te satisfazem Anda pelos caminhos Que satisfazem o teu coração Mas Lembre-se Que de todas essas coisas Deus Te pedirá Contas Então Aproveite Com sabedoria E com moderação E com apreciação Pela pessoa de Deus Que te deu Os momentos felizes Então No dia da prosperidade Goza do bem Mas No dia da adversidade Considera que Deus fez Tanto este Quanto aquele Então Não seja ingrato De no dia da adversidade Dizer Poxa vida Ela estava tão bom Então Saiba que Deus fez Tanto este Quanto aquele Ponto 714 Eclesiastes 714 Ponto 4 Desfrute das boas ocasiões 3 Lembre-se que somos forasteiros Ponto 5 Aprenda A se conhecer Nós devemos olhar Atentamente Para dentro de nós E nos autoavaliar Precisamos entender Que muitas vezes Nós precisamos Ser humilhados E não Desperdiçar Essa oportunidade Lembra que eu contei Do meu pastor Que foi me visitar Quando meu filho Estava morrendo Num dos dias Nós saímos Para jantar Ele estava Internado ainda Morre Morre Não morre E a esposa dele E ele falaram Vocês vão sair um pouquinho Do hospital A gente vai jantar E nós saímos Para jantar E ele me falou Uma coisa Que eu nunca mais esqueci Isso tem 26 anos Eu nunca mais me esqueci O que ele disse para mim Ele falou assim para mim Simone Todo esse sofrimento Que vocês estão passando Precisa ensinar vocês Alguma coisa Deus Quer mudar vocês O que Deus quer mudar em você Com essa situação Aprenda isso Para que você não esteja Apanhando A toa Que esse sofrimento Seja proveitoso Para a tua alma Para que você não esteja Sendo corrigida A toa Não desperdice a provação Não desperdice a tribulação Ponto 6 Abandone A murmuração Porque a murmuração Uma vez iniciada Ela só piora A gente se torna Praticantes Rapidamente Da murmuração E a murmuração É pecado Ponto 8 Ponto 7 E último Lembre-se Da bondade De Deus No meio Da tribulação Lembra De Jó Temos recebido O bem Do Senhor Não receberíamos Também O mal Lembre-se Da bondade Quantas grandes Bênçãos Ele já nos deu Ele já deu Coisas eternas Ele já deu Coisas temporais Então Estar no meio Da tribulação E recordar As bênçãos Do passado Recordar Como Ele nos sustentou Recordar Como Ele nos acudiu Em outros momentos Vai nos lembrar De quem é o Deus A quem Nós servimos E também devemos Nos lembrar Dos grandes sofrimentos E provações Dos servos de Deus Do passado Quantos homens Foram queimados Vivos Por causa do Evangelho Quantos homens Foram jogados Às feras Por causa do Evangelho Quantas mortes Cruéis Por causa Da perseguição A igreja Que ainda Vai voltar a ter Então precisamos Nos preparar Para ela também Então No meio Da tribulação Lembre-se Da bondade De Deus Em como Ele foi bondoso Com você Em tantas outras vezes E isso vai fortalecer A nossa fé A ponto de nós Sabermos que Ele Também vai nos acudir Agora Se não for Consertando a situação Nos consolando Nós oramos Nós pedimos Nós confiamos Nós sabemos Que Ele é capaz Lógico que Ele é capaz Gente É Ele que deu a vida É Ele que tira a vida Ele faz o que Ele quiser A hora que Ele quiser O poder é dEle Ele é o dono de tudo Se Ele quiser Curar Ele vai curar Ele vai curar Através da oração Da igreja Ele vai curar Mas eu não posso Dizer para essa mãe Semana que vem Ela vai estar No teu braço Entende? O que vai acontecer Com essa mãe Se O Senhor Não resolver Curá-la Olha o poço Profundo Que ela pode Se lançar Quando o Senhor Disser Não Para ela Se a fé Dela está Baseada Em que Deus Vai fazer Você entende? Isso se chama Fé na fé Isso não é fé Em Deus A fé Em Deus É Sadraque Mesaque E Abednego Isso é fé Em Deus Vocês lembram Dessa história? Se prostra E adora A imagem Do rei Eles disseram Não E o rei Disse Vão ser jogados Na fornalha E eles respondem Para Nabucodonosor Se o nosso Deus Quiser livrar-nos Ó Nabucodonosor Ele nos livrará Se não Fica sabendo Que não nos Dobraremos A essa estátua Você entende? Conhecimento Que esses jovenzinhos Tinham de quem Era o Deus deles Eles sabiam Que eles estavam ali Para morrer Eles não estavam contando Que Deus ia livrá-los É se Deus quiser me livrar Ele vai me livrar Mas eles tinham A plena certeza De que Deus Não poderia livrá-los Poderia não livrá-los Como não livrou Tantos outros homens Que morreram na fogueira E que foram jogados Às feras Porque Deus Não quis Ele tinha um propósito E esses jovens Entendiam Conheciam tão bem O Deus deles Que eles falaram Ok E aí o fim da história A gente conhece Não eram três homens Que estavam na fogueira? Estou vendo quatro E o fogo aceso Tão forte Que os homens Que foram lançá-los Morreram queimados Em Sadraque, Mesaque e Abidinego Não se achou nem Cheiro de fumaça Incrível, né? Então não é falta de poder Não é falta de poder Ele tem todo o poder A nossa pergunta é O que o Senhor quer Me ensinar? Para onde o Senhor está me levando? Para que caminhos o Senhor está me conduzindo? Eu vou De olho fechado Eu vou com o Senhor Porque Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra da morte Tu estás comigo O teu cajado E a tua vara Me consolam Então eu posso passar Pelo vale da sombra da morte Porque ele vai Me consolar E me conduzir Até o fim Eu lembro muito De uma ilustração Do peregrino De John Bunyan Que é quando O cristão Na sua peregrinação Ele está para entrar Num castelo E ele vê lá O Senhor do castelo E ele quer entrar No castelo Mas tem dois leões Na porta Rugindo bravamente Para ele E aí Ele vê o Senhor Ele quer passar Mas ele olha os leões Ele fala Eles vão me atacar Eu não vou E aí o Senhor do castelo Fala assim Vem aqui Pega na mão dele E leva ele por trás Dos leões E aí ele vê Que os leões Estão acorrentados Eles são assustadores Eles estão salivando Eles querem matá-lo Mas eles estão Acorrentados E aí ele passa É isso Qualquer mal Que possa nos atingir Está acorrentado Na mão daquele Que é Senhor Sobretudo Essa é a nossa segurança Ele passou Sadraque, Mesaque E Abednego Passaram Muitos não passaram Muitos morreram Nesses momentos Mas quem segura a corrente É o dono de tudo Então a gente tem que saber A quem a gente está servindo Nós não podemos ser mercenários Que só estamos prostrados Adorando Menina mimada Quando está tudo do jeito Que a gente quer E quando o Senhor Corta os canos d'água A gente não quer ir para a fonte A gente fica reclamando E batendo o pé Porque ele cortou os canos d'água A nossa confiança Precisa estar no Senhor É nesses momentos Que a gente vai Saber quem é o nosso Deus E lembrar Que ele é um Pai Amoroso E que ele está cuidando de nós Visando A glória eterna Vamos orar Pai amado Nós te louvamos Porque O Senhor deu esse conhecimento A nós na tua palavra Muito obrigada Porque nós não precisamos Ficar sendo jogadas De um lado Para o outro Sendo movidas Pelas nossas emoções Instáveis e voláteis Mas nós temos Uma âncora Uma rocha segura Que é Cristo Obrigada por isso Obrigada porque o Senhor Já nos deu tudo Que nós precisamos Que é Cristo Ele é Tudo em todos Tudo é dele Por ele Para ele Por meio dele E que Que alegria Que maravilha Ter o Senhor Como nosso Deus Nos ensina Ó Deus A olhar as adversidades Por menores que sejam Até aquelas tragédias Maiores que nos aconteçam E nos sobrevenham Como vindas Da mão de um Pai bondoso E amoroso Ensina-nos a confiar No Senhor Mesmo durante A mais escura noite Porque só quando Confiamos em Ti Dessa maneira É que nós mostramos Que nós realmente Temos conhecido O Senhor Nos ajuda a nos preparar Senhor Deus Para esses momentos Hoje Em dias de bonança Nos ajuda A Ter um tesouro guardado Uma dispensa Onde nós vamos Acumulando Conhecimentos Do Senhor Para no dia Da tribulação Podermos recorrer A isso E ser A nossa Segurança Peço isso Para a vida De cada uma Das minhas irmãs Aqui Não conheço Suas dores Seus problemas Seus labores Mas eu sei Que elas Tenham o mesmo Deus Que eu E por isso Eu sei Que elas Podem estar Seguras E garantidas No Senhor Porque a coisa Mais importante A pérola De grande valor Nós já temos Que é a nossa Salvação em Cristo E por ela Nós vamos Te bendizer Eternamente Em nome de Cristo Que nós te agradecemos Amém Quanto nó Há em mim Nó que me prende A solidão A indiferença Ao desamor Nó que me prende Apenas aos meus iguais Nó que me impede De abraçar Nó que No fim Me prende A mim mesmo A solidão É o avesso Da solidariedade O eu sozinho É nó É preciso Desatar urgentemente O nó que me afasta Do outro Para recriarmos O nós da comunhão Um É nó Dois É nó 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 São laços Refeitos Que geram vida Sonham com a justiça E experimentam o amor Só o amor Tem o dom De desatar o nó Para restabelecer O um nós O nó É a fome O nó É o pão O nó É o medo O nó É a esperança O nó É a morte O nó É a ressurreição É tempo de afirmar Um mesmo Em meio às diferenças Para vivermos A profética Unidade O mesmo corpo O mesmo espírito A mesma esperança O mesmo Senhor A mesma fé O mesmo batismo O mesmo Deus e Pai de todos Que é sobre todos Por meio de todos Em todos Somos nós Somos um Somos um nós O mesmo O mesmo Amor O mesmo O mesmo Amor O justiça O mesmo